Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World The Game. Pessoal, correria hoje, hein? Vamos lá. Temos aqui... Eita, pega, vai estar até um pouquinho lento, mas vamos. Nossa, eu tô na posição 16, galera. Eu tô na posição 16. Vamos correr, porque falta pouco tempo pra gente conseguir chegar na liga dos 1% aqui do Secodontossauro. E hoje eu gostaria de revelar uma estratégia absurda que eu tô usando e tá funcionando muito bem. Vamos lá. Minha estratégia, gente, é usar o Sinossauro Pterix ou qualquer criatura tripla de começo. Por quê? Porque elas são baratas pra gente reviver. Já mostro na prática, tá? Aí, seguido dela, eu uso duas criaturas fortes, porque o evento tá pedindo, tá? Vocês vão ver aí que a galera tá descindo a lenha. Outra coisa. Digamos assim, eu não tô jogando faz muito tempo, não tô muito adiantado nesse evento, o que significa que era pra ultrar melhor já, então essa estratégia me ajudou muito a me alavancar, porque eu comecei a jogar sério hoje cedo, tá? Eu tava com 500 troféus e eu ganhei 500 troféus muito rápido. Mas vamos lá, ó. Por que o Sinossauro Pterix, sendo que ele é fraco, gente? Porque ele é uma criatura tripla. Ponto final. Ah, mas eu não tenho o Sinossauro Pterix. Pode ser qualquer um outro, desde que ele não seja caro pra reviver, né? Então, talvez, ter ele num nível muito alto nem seja tão interessante assim. Ou seja, com certeza é, né? Mas o Fideiro vai ser forte. Mas aí já não funciona pra essa estratégia. Então vamos lá, ó. É um tipo de criatura, gente, que ajuda bastante a gente pegar pontos de início, porque o cara vai gastando aos poucos aqui pra matar um, dois. Fica nessa aí de ficar gastando, né? E a gente consegue dar umas bicadinhas nele de vez em quando, ó. Dei uma porradinha no Pantera do cara. Beleza, já enfraqueci. Porque quando chegar o Indominus nível 10, que é a minha próxima criatura, a gente chega literalmente rasgando, tá, ó. Ó, gastou três aqui pra matar um só. Fez sentido nenhum esse teu ataque. Se duvidar, a gente consegue finalizar esse cara agora, ó. 1.434, vai. Ou seja, ele matou uma criatura muito mais forte do que ele. Eu gastei só 40 Dinogranas pra reviver esse cara. Barato, né? Sendo que, se eu fosse reviver, por exemplo, o Indominus aqui, ou algo mais forte, seria muito mais caro. Talvez até 10 vezes mais caro, tá? Tipo, 400 Dinogranas? Algo assim? Não sei. Mas o que importa é que tá valendo a pena. Ó. O cara já gostou... Uh, o cara tem o Irritator geração 2, nível 30. Tá bonecão, hein, cara? Mas esse Irritator não vai durar muita coisa não, hein? Já vou lhe avisando. Vou atacar com 4 e defender 4. Tô no safe aqui. Mas a gente precisa correr um pouquinho, pessoal. Precisa correr um pouquinho, porque a gente tem aí, mais ou menos, uns 30 minutos pra fazer essa batalha. Correria, né? Menos de 30 minutos. Na verdade, são 28. Só que a gente precisa subir muito troféu pra chegar nos melhores 5%, tá? Ó. Tacou com 5. Beleza. Putz, pra matar 1, galera. Entendeu? É vantagem aqui. E agora vem as minhas criaturas topzeiras, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Já era, né? O Irritator Gen 2 já era. Aqui tem uma coisa que me incomoda, né? Eu falo Gen 2, mas aqui aparece Ger. Mas é Gen Generation, né? Geração. Porque é estranho falar Irritator Ger 2. Não faz sentido. Por isso que eu falo Gen 2, tá? Enfim, Dimetrodon... Coitadinho, aí é um pouquinho mais fraco, né? Se bem que o Dimetrodon, galera, é uma criatura lendária que eu curto bastante aqui, tá? Eu curto bastante ele. E é isso aí. Ele é fortinho no nível 40, cara. Ele é legalzinho. E ele é fácil de conseguir, acessível a todos e recomendo. É isso aí. Ó, galera. A gente tá com o Indominus, se eu não me engano, se ele também é o Geração 2, nível 10, né? Já falo sobre ele. Porque tem um pra vender, mas eu nem vou querer comprar. Não tem interesse, porque ele tá o mesmo preço que eu paguei no Escorpião Rex, gente. No nível 40. Não faz sentido nenhum, né? Ó. Ai, sobe. Nossa, agora... Ó. Primeiro tá com 1.072, tá? Vamos correr. Na real, 1.072, eu tenho que ganhar mais umas 4 batalhas, gente. É bastante coisa, né? Ainda bem que eu tenho bastante dinograna, gente, pra esse tipo de evento. Ou você joga o dia inteiro, ou você tem que ter dinograna. Mas como eu falei, ó. Pra reviver, por exemplo, o Indominus Rex, gente, eu gastaria 124. Tá? Nem é tão caro igual eu falei. Mas ainda compensa, pela minha estratégia... Cadê, cadê, cadê? Reviver o Sinossauro Pterix, que custa 40. E é tão bom quanto, né? E aqui a gente vai usando e vai esperando o tempo passar pra não pagar caro, né? Já vou usar um Ceratossauro. Eu imagino que o evento pede isso, tá? Vocês viram aí que o nível tá subindo cada vez mais. E com essa criatura nível baixinho, galera, ainda o jogo equilibra pra baixo. Isso é muito bom, tá? Mas é isso aí. Opa! Eita, nós. Firdaus. Bom, vamos que vamos. É uma estratégia boa, galera? É. Porém, a gente tem que se atentar uma coisa. Você precisa ter tempo, tá? Eu aqui tô com, como eu falei, 20 e poucos minutos de folga até acabar o evento. Porque é uma estratégia demorada. Usar o Ceratossauro Pterix, você tem que ficar apanhando, acumulando pontos, apanhando. Então, ele demora mais que 3 minutos cada batalha, gente. Com certeza, tá? E aí, blusinha? Blusinha não vai atacar. Beleza. Eu até prefiro que ela não ataque, porque a gente dá um ataquezinho aqui. Ó, já demos um Scratch aqui nela. Boa. Tiramos mais da metade da vida. Com um Hit, meu Indominus mata ela, tá? E eu acho que ele vai gastar tudo aqui, se duvidar, hein? Cara, essa criatura é muito boa. Por isso que eu falo, galera. Todo dia eu quero conseguir mais criaturas triplas, velho. Seja carne... Tinha que ter um... Eu nem vi quanto que ele gastou, mas enfim. Vou gastar 4 aqui. Tinha que ter criatura tripla, anfíbio, velho. Anfíbio e voador não tem também, né? Se não me engano, não tem. Por enquanto, só tem carnívoro e herbívoro. Jogo, faz isso, Ludia. Quero muito. Vamos lá. Rinquênia. Eu adoro Rinquênia, galera. Ah, se bem que é Rinquênia. É, ela é bonitinha. Eu tava confundindo com o Oviraptor, na verdade. Mas ela é muito bonita, né? Gosto bastante do estilo dela. Boa. Atacou com 3. Matou o meu último Sinossauro Pterix. Mas agora começa o seu pesadelo, minha filha. Ó. Essa aqui eu já vou chegar rasgando com 5, gente. 5 pra garantir. Porque o meu Ceratossauro também tem uma vida um pouco ba... Aliás, o dano dele é um pouquinho baixo. Eu deveria ter invertido as duas criaturas. Mas ok. O cara tá com Indominus geração 2 também. O cara não veio pra brincar não, galera. Brabo, hein? E aí, carinha? E a gente final... Eu vou tentar finalizar com esse cara aqui mesmo, gente. Vamos ver? Será que dá? Deu? Deu? Ele não me atacou? Oxi. Muito bem, galera. Mais uma vitória. Corre, mano. Para. Chega de... Eu sempre fico agoniado nesse tipo de evento. Mas hoje a gente tá com certa folga. Agora na semana passada, que foi o último evento que a gente fez, galera. Nossa senhora, velho. Sofri, hein? Uh, estamos em terceiro já. Ó, pra subir mais... É, pra subir mais uma, uma batalha dá. Mas aí eu vou ter que jogar mais umas três pra subir pra primeiro. Muito bem, hein? Legal. Ó, tem um código agora, galera. Mas agora não é hora de fazer código. E novamente, a minha estratégia é imbatível, galera. Eu tô curtindo bastante essa estratégia. Eu não sei se vai funcionar pra todo mundo, tá? Mas o que eu tô falando aqui é na experiência minha de jogo. Pra mim tá funcionando perfeitamente, tá? Tenta aí. De repente fica bom, né? E todo mundo fica feliz, beleza? Ó, agora a gente usou certinho. Giganotossauro Gen 2. Cara, muito forte, né? Já tá no nível 30 esse cara. Só que o dano dele é baixo. Então eu coloco ele em segundo. E o mais forte, por último, que tem o dano mais alto e menos vida. Bora! Essa é a estratégia imbatível. Ó, veja bem, galera. Olha a equipe do cara aí, ó. Ele tá com três criaturas. Tá, as três não são tão fortes, mas a primeira ali e a última... Deixa eu ver de novo, ó. É, a primeira e a última são bem fortes, né? A gente vai conseguir ganhar. Tranquilo. E aí? Vamos nessa. Acumula três aqui. Deixa ele se defender aí. Dois pontinhos. Será que vai vir pra cima? Acho que não, hein? Veio. Ó, na teoria, agora eu já consigo dar um arranhão nele, galera. Poderia matar? Até poderia, mas o dano dele é baixinho. Não vale a pena ficar gastando muito ponto com ele, não, tá? Minha opinião. 1.600 de vida a gente já facilitou para o Giganotossauro, que também não tem tanto dano, mas é o dano suficiente pra matar ele. E o próximo ali, que é o Tarbossauro, né? Vamos ver. Boa, garoto. Toma. Levou, gastou tudo que ele tinha. Ó, 385 já é bom. Bom demais. A gente vai conseguir eliminar ele? Puts, cara. Tem que gastar quatro. Que coisa, não? Gastamos quatro aqui. Toma. E vamos ver o que que rola agora, né? Ah, mas o Tarbossauro tem baixa vida, mas o dano dele é bem alto, galera. Se ele quiser, ele mata o nosso aqui, hein? Acendeu a luz vermelha do alerta aqui na minha estratégia, hein? Ih, não atacou. Cara, quem não dá, leva, né? 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 Esse é o ditado? Toma, vacilo. Vacilou, hein? Vacilou demais, meu amigo. E por último, aqui ele tem o Hexie. A Hexie. Tem um dano absurdo, gente. 790. Caraca. Vamos lá. Vamos lá. 6 pontos. Será que vai rolar? Tocou com 5, beleza. Gigantossauro já era. Mas sobra aqui a nossa... surpresa. Megalossauro, que tem um dano muito alto também, né? Bora, gente. Bora. Eu acho que eu vou pra segundo agora no ranking. Só que o primeiro, ele tá um pouquinho mais, né? Mais pra cima lá. Então a gente tem que correr. É isso! Boa, garoto. Fechou, galera. Fechou, hein? Aí sim. Corre, mano. Vai, joguinha. Aê. Tô em segunda. É, mais duas batalhas eu chego lá, gente. Eu acho. E percebam que até agora eu não usei Indoraptor. Não usei Scorpion Rex. Só usando criatura ali. Claro que são criaturas bem fortes, né? Mas sem aquele exagero, né, galera? De tá revivendo as criaturas mais fortes que eu tenho. Então, é isso, tá? Tô gastando bastante Dinograna? Cara, até tô. Mas assim, perto do que eu poderia gastar é pouco. Acho que no máximo eu gastei aqui uns 400, gente. Às vezes 400 você revive uma criatura. Vamos lá, vamos mostrar o poder de fogo que eu já tenho um Secodontossauro nível 30. E olha que legal. Eu consegui esse Secodontossauro, gente, só abrindo pacote, tá? Eu não consigo comprar ele. E uma vez que a gente ganha esse evento, a gente vai conseguir desbloquear e comprar a hora que quiser. Ou seja, vou poder ter ele no nível 40 e vou poder fazer um híbrido muito forte voador com ele. Vamos lá. Mesma estratégia, gente, ó. Demoradinha, mas vamos lá. Alonogmios. É um híbrido também, né? Um híbrido carnívoro. Muito poderoso, gente. Eu acho bem legal esse cara. Eu queria ter ele. Ele é um super híbrido? Não, é um híbrido normal, né? Vamos lá. É do... Se eu não me engano, do Bananogmios com o Alossauro. Bananogmios é um peixe, né? Hoje eu não travo, não. Ah, hoje, galera, eu tive muito azar que eu tava jogando pelo 5G enquanto eu estava no carro. Não tava dirigindo, tá? Detalhe. Mas eu tava jogando e caiu o jogo duas vezes. Ou seja, já era pra eu estar com esses troféus aí, gente. Sacanagem, né? O jogo me derrubou, velho. A internet me derrubou quando eu tava ganhando a batalha. Isso que é o mais agoniante. Já aconteceu com você? Conta aí. Vamos lá. O Alonogmios já levou uma patada aqui do nosso Sinossauro Pterex. E se bobear, vai apanhar mais ainda, meu parceiro. Se ficar moscando aí, vai apanhar, hein? Fica moscando pra tu ver. Ih, moscou, galera. Moscou demais. Aí, o que a gente faz com o moscão? A gente dá pedrada. Pedrada nele, ó. 941. Puts, vou ter que gastar 4. Que dó. Mas tá certo. Pedrada no Alonogmios. Conseguimos, gente. Muito bom. Ganhamos dois tipos de vantagem. Primeira vantagem de derrotar a criatura dele. E mais a vantagem de ter muito ponto a mais do que ele. Ele tem 4, eu tenho 8. Vamos lá. E a Betinha vai ter que gastar, hein? Betinha vai ter que gastar. Não gastou. Então vai levar também. Vai levar um arranhão só, eu acho. É. Mas que pra mim tá bom esse arranhão aí. Só pra enfraquecer ela. Depois vem o Secodontossauro e termina com o serviço sujo. Vamos lá. 6 pontos. Vai gastar tudo? Será? Tomara que sim, né? Tomara que sim, hein? Sim? Ele tinha 6, né? Beleza. Então, deve ter uma defesa aí. Secodontossauro, gente. Ele é muito legal. Porque ele tem muita vida esse cara aqui, né? O dano dele não é tão surpreendente. Mas a vida dele realmente é muito bacana. Gosto bastante dele. Toma, vacilo. Acorda pra vida. É isso. Vamos lá, hein? Ostafricassauro. Criatura topzera também, pessoal. O tamanhão dele. Eita, nós. 5 pontinhos de dano. Aliás, 5. Ih, vai apanhar. Não atacou, meu amigo. Perdeu a chance, hein? E é até bom, galera. Porque adianta o processo. A batalha vai mais rápido. E, consequentemente, a gente vai chegar lá, hein? Boa, garoto! Grande Secodontossauro. Bonitão, né, galera? Eu curto bastante ele. Muito bem, hein? Oh, ó. Ó, tamo colado no primeiro ali. Oh, seria legal ganhar um pacotinho do Secodontossauro agora. Nunca ganhei, galera. E, ó, sem brincadeira. Quantos anos que eu jogo isso aqui já, gente? Já faz uns 8 anos que eu jogo esse jogo. Acho que nem tanto, né? Mas eu nunca ganhei o pacotinho especial do evento, velho. É uma coisa. Alguém já ganhou? Conta aí pra mim. Porque eu tô achando que o jogo nunca dá esse pacote, velho. Triste, né? Ó, mais 40 de dinogranas. É uma estratégia imbatível, mas, né? Tem que gastar, gente. Não tem milagre aqui, não. O bom é que a gente recupera depois que acaba o evento, gente. Eu imagino, pelo menos, tá? Porque a gente tem chance de ganhar 1.500... Não, 1.500... É, até 1.500 de dinogranas, né? No pacotinho da Liga dos 1%. Ó, batalha difícil, galera. Vocês viram? Batalha super difícil. Olha o time do cara, gente. Ele tem aqui Doi, ele tem Deinonikos. Todos com 2.000 de vida. Essa daqui vai ser uma batalha que vai definir se a nossa estratégia é boa ou não. Porque minhas criaturas são bem mais fracas. Metade da vida cada uma. Se a gente usar a estratégia certinho e contar com um tiquinho de sorte, a gente consegue levar isso aqui, hein? Mas tá muito difícil, galera. Tá muito difícil. Porque, cara, 2.400 de vida. Sei não, hein, galera. Sei não, hein? Vamos ter que contar com muita sorte. Ele tem um Cromaspinos, gente. Tem um Cromaspinos na equipe dele. Isso aqui é sacanagem, hein? Ah, defendeu ainda. Não deixou dar o arranhão nele. É, tudo tá tendendo pra que eu perca a batalha. Mas, galera, ó. Não esquece de deixar o like se tá aqui até agora. Vai acompanhar a gente chegar até o final. Deixa o like aí, gente. Conto com o apoio de vocês pra gente continuar com essa série maravilhosa e com cada vez mais vídeos desse jogo incrível. 3. Puts, velho. Bom, beleza. Pelo menos a gente... Vamos ver uma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Ah, vamos gastar 6. Já acabo com ele, gente. É isso, tá? Tiranossauro dói. Já era. Boa. 2, 600. Show de bola. Denonicão. É, o Denonico. Tem mais vida ainda. Caraca. Eu acho o maior estiloso esse Denonico, galera. Ele tem um rabicholizinho. Tá, gastou 3. Agora a gente precisa calcular, gente. Calcular. Pelo menos o meu dano é muito mais alto agora, né? Ó. O último tem 800, galera. Cara, eu acho que a melhor estratégia é fazer isso, tá? Não vejo outra saída, não. Não sei se foi a melhor estratégia, mas enfim. Vamos ver. Talvez eu não ganhe essa batalha, tá, gente? Talvez. Ah, beleza. Gastou. Caraca, mano. O cara foi esperto, gente. Foi esperto nessa jogadinha dele. Mas vamos lá. Vamos tentar estudar aqui o que ele fez, tá? Eu vou ter que defender 3, obrigatoriamente. Talvez ele consiga me matar se ele foi espertão, galera. Vai. É isso. Ai, ai, ai. Não deu. Lascou tudo, gente. Calma, calma, calma. Que ainda dá. 5. Gasta 5, vai, por favor. Gasta 5, vai. A única chance que eu tenho de ganhar é essa. Putsch, a vida, mano. Errei o cálculo ali e me lasquei, né? Beleza. Pelo menos eu defendi bem, galera. Só que isso me obriga a defender 4 na próxima. Eu não posso levar nem mais uma porrada. Consigo eliminar ele. Talvez consiga eliminar o Tenonico. Nossa, eu me enrolei aqui de uma forma, gente. Que, olha, complicou a minha vida, hein? Pelo menos ele tá com 800 de dano. É isso. Não, não tem como. E eu tô com 300. Que batalha incrível, galera. Caraca, esse tipo de evento nos permite batalhas incríveis mesmo. Tá. Fechou, galera. Eu acho que dá pra gente conseguir, sim. Deu. E olha como é minha estratégia incrível, galera. Eu não tô falando... Eu tô falando... Mostrando na prática, pessoal. O cara tinha criaturas que tinham o dobro da minha vida. Até mais do que isso. A gente conseguiu levar, hein? Tudo graças ao nosso Sinossauro Pterex. Chegamos em último aqui, velho. Beleza. Ó, vamos ver se tem alguém conhecido aqui. Ah, não tem ninguém conhecido não, velho. Valentim. Beleza. Bora, bora, bora. Porque não é só ganhar e ficar aqui, não. A gente tem que se manter, né? Liga dos dominantes. Vamos dominar todo mundo. Dinograna, boa. Alguém aí. Vintinho, que já ajuda a pagar aqui o revive do nosso querido Sinossauro Pterex. Pô, vendo? Galera. Ah. Eu poderia falar... Eu poderia colocar ele lá pra frente, né? Mas, enfim. Tem uma equipe favorita, né? Tá. Vou colocar o Tannicola Greus e o Spino Raptor. Show de bola, galera. Percebam que eu não vou usar nenhuma recuperação instantânea e não vou... Talvez eu nem use os meus Indoraptors, gente. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora, a batalha é difícil. É só pedrada daqui pra frente, galera. Daqui pra frente é só pra trás, hein? Olha esse Spinosauro, gente. Nunca vi essa criatura. Geração 2. Nível 40 vermelhão, cara. Nunca vi. Nunca nem vi, não. Legal demais, né? Muito bacana, hein? Spinosauro geração 2. Foi. Nossa, já começou dando uma pescotapa ali no meu querido Sinossauro Pterex. Vamos acumular. Estamos na fase de acumulação. Ele não veio pra brincar, não, galera. Não veio pra brincar, não, hein? 800 de dano. Nossa Senhora. É, ele tá bruto aqui, hein? E naquele esquema, gente. Eu vou tentar dar um tapinha nele. Talvez ele defenda alguma coisa. Não defendeu nada. Show. Toma. Já dei uma enfraquecida. Ó, a gente tá com um probleminha agora que é o seguinte. Pera aí. Deixa eu prestar atenção, tá? O nosso problema é o seguinte. O Tannicolagreus, que é a nossa criatura que vem na sequência, ele não tem tanto dano, gente. 590. Dá pra matar ele? Dá e com certeza a gente vai fazer isso. Porque esse cara aqui tem um dano absurdo, né? Mas a gente, obrigatoriamente, tem que gastar 4 pontos, tá? Gastando 4 pontos, ó. Perfeito. A gente fica um pouco exposto aqui na batalha, gente. Vamos ver. Se ele trocar ainda pro Concavenator, Concavenator tem mais dano ainda. Mas acho que dá. Acho que dá, hein? Beleza. Será que vai... Ó, trocou. Sabia. O pessoal tá com essa de trocar, velho. Eu não acho que vale a pena fazer isso, não, tá? Mas, enfim, cada um é cada um. Tá, não valeu a pena, mas levou, né? Ai, caraca, velho. Bom, beleza. O Spino Raptor, ele tem bastante vida e bastante dano. Eu acho que ele consegue tancar duas porradas ali do... Do outro, né? 1, 2, 3, 4. Acho que dá pra colocar assim, hein? A gente garante que vai matar ele. Garante que ele não vai me matar caso ele tenha 5 pontos agora, que é o que eu imagino que ele vai ter. E vida que segue. Vamos. Vai ter 5, né? Ó. Pode atacar com 5. O Spino Raptor tanca. Eu espero. Sabia? Certinho, galera. Se eu não tivesse usado 3 de defesa, ele ia me matar, tá? Ou seja, a gente jogou... Exatamente no ponto certo. Legal. E é o seguinte, pessoal. Vamos ver como que a gente ficou na classificação. Eu acho que a gente não vai, talvez, subir uma ou duas posições agora na Liga dos Dominantes, tá? Porque agora demora bastante pra subir. Se é que não vai cair ainda, né? Ó. Mil, cento e poucos. Ó. Corre, corre, corre. Ficamos em 98. Tá. Eu acho, sinceramente, que já é suficiente pra ganhar o pacote, tá? Acho que não tem como alguém tirar a gente dali. Então, eu vou dar o luxo... De vir aqui... Opa! Recebi algumas coisas pra gente... Nossa, galera! Dois Quentrossauros! Meu Deus, mano! Que sorte é essa! Dois Quentrossauros! Muito bom, velho! Não sei se eu vou comprar isso agora. Vamos jogar esse aqui, vai. Só pra dar uma aliviada lá das batalhas. Ó, dá até uma esticada aqui. Estou tenso. E vamos lá! Boa! O que que é isso aí, um espinossauro? Volta pra jaula, rapaz. Aproveitando que a gente tá fazendo esse mini-evento aqui... É o seguinte, pessoal... É... Eu cliquei errado. Eu tô quase chegando em 3.000 de DNA de Raptor. Então, tá bem bom esse treco. Errei. Sempre erro aquele, né? Sempre erro esse também. Tem que esperar um pouco mais. Mas não tem problema. A gente vai chegar em 3.000 logo, logo, tá? Beleza, estamos no azul. Tá suave. Poderia chegar no verdinho pra conseguir... 5 de DNA, né? Chegamos no verdinho. Show! Tem mais uma? Ah, não. Era a última. Aê! Olha lá o nosso DNA aqui, viu? Falar em DNA? Uh, falta 15. 16, pra ser mais exato. É... Como é que tá a promoção aqui, ó? Ó, eu não compro nesse valor, galera. Só compro em promoção essa criatura. Já falei pra vocês, né? Tá. Ah, eu ainda não vi os comentários lá, gente, do vídeo, pra ver se vocês querem o que que aconteceu. Como assim? Ah, não. Isso aqui é outra coisa, né? É o próximo. Que susto, velho. Eu dei... Não. Calma, calma, calma. Eu sei que o Don Tassaro tá aqui. Deixa eu ver qual que é o próximo, velho. Ah... Não é aqui. É 4 dias, ele falou, né? Esse aqui é o que vai abrir daqui a pouco. Vai abrir bastante coisa legal, né? Pelo jeito. 3 dias. Não. 4 dias. Ei! Ah, em Dominos Geração 2 eu já tenho, né? Ah, meu eventinho é meio fraco, galera. Enfim. Enfim. É uma criatura boa? Com certeza é, mas eu já tenho. Não sei se eu vou fazer, tá? Vamos lá. Estamos em 98 ainda. Cara, nem chegamos ainda nas criaturas mais tops que eu tenho. É a primeira vez, galera, que eu faço isso, tá? E essa estratégia minha, eu acho que ela vai funcionar também, pessoal. Como vai ser a última batalha? Agora eu vou esculhambar também. Não, nem precisa, gente. Vai que a gente precisa dessas criaturas pra uma outra hora. Eu vou usar o Serazino e o Cromaspinos aqui, que já é uma equipe absurdamente forte. Não vou reviver o Escorpião hoje, galera, porque ele é caro. Não tô a fim de gastar, não. E é isso aí. Mas como eu tava falando, essa estratégia minha funciona também quando a gente tiver herbívoros. Vai ser muito bom também, tá? Ó. Como eu falei, tem que só tomar cuidado que a batalha demora um pouquinho mais. Por isso que eu tô imaginando que essa aqui vai ser a última batalha deste evento, tá? De novo contra um Alonogmios. Faltava 6 minutos, deve ser mais ou menos isso. Ó, o Alonogmios já chegou ali com sangue nos olhos. Eu, sinceramente, só vou acumular aqui, gente. Porque eu acho que o Sinossauro Pterix, pra matar ele aqui, ó, vai gastar muito ponto. Vamos na acumulação. Então são duas estratégias. Dentro dessa estratégia, você pode seguir por dois caminhos ainda, né? De tentar matar com esse bichinho ou só tentar segurar a onda, né? Tá gastando tudo, cara. Tá gastando tudo. Agora a gente dá aquele tapinha nele só pra não deixar barato isso aí. Com o último que sobrou, né? E, certamente, ele vai me atacar com 3 agora. Espero que ele faça isso, porque a gente já tira o Alonogmios da parada daí. Vamos lá. Eu não vi as outras criaturas como que estão de dano. Beleza. Ó, esse cara tem 1080 de dano. O próximo... Vamos dar uma olhada aqui? Que é um... Quem que é esse cara aqui? Eu nem sei, cara. É um Suprano Titã aqui. O Edaphosaurus tem 400 de dano, gente. Então, tá suave, né? Tá suave. Vamos matar ele aqui. Acumula 4. Defende 2. O Edaphosaurus não vai matar o Chromaspino, mas nem ferrando, galera. Não mata. Confia que não mata. Deixa o like se não matar. Porque ele tem baixo dano, mas tem uma vida bem alta. Então a gente tem que contornar essa situação aí, ó. Bonito, né? Ó. Nível máximo lindo, galera. Lindo. Aê. Ó, falei que ele mata, velho. Ele parece uma iguana, né? O Edaphosaurus. Boa. Opa. Opa. Não precisa gastar tanto. Cara, se duvidar, a gente leva essa batalha com o Chromaspinos, hein? Dependendo do que ele fizer aí com o Suprano Titã. Que ele é forte, mas ele tem... Pra matar o meu carinha, vai ter que gastar tudo ali, praticamente, né? E eu acredito que ele não vai fazer isso. Mas, beleza, cara. Faz o teu play aí. Vamos ver o que acontece. Três. Muito bom. Guardou um ponto. Não sei pra quê, velho. Vai levar pra casa esse ponto aí? Então, toma, vacilo. Aê, galera. É. Ainda sobrou um tempinho, gente. Mas vai faltar dois minutos pra acabar. Então, nem vou jogar mais esse evento, tá? Se a gente tiver ali em 95, pelo menos, né? Só pra garantir que ninguém passe a gente nesse último segundo aí. Os últimos dois minutos, né? Sobe mais, sobe mais. Cara, 96. Ah, eu vou ter que jogar mais um. Será? Putz, que medo, né? Vai que no último segundo alguém joga ali e passa, né? Tenho esse receio. Bom, já que a gente tá com criaturas sobrando... Ah, mas eu não quero gastar muito, gente. Eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou até o fim com ela, tá? Como eu falei, é a melhor estratégia pra vocês fazerem esse tipo de evento. Principalmente no finalzinho agora, que tá todo mundo aí nesse mata-mata insano, né? E vou usar... Vou usar esses caras aqui, gente. É isso, tá? Sinossauropterex, Baryonyx e Concavenator. Concavenator destaque pra ele que ele tem um dano simplesmente surreal. Ó, pegamos uma equipe difícil, hein? Muito difícil, cara. Equipe forte demais, velho. Olha essa Blue aí. Essa Blue aí, o dano dela é destruidor, gente. Caramba. E é sensacional, Blue, né? Adoro quando ela aparece aí. Mas vamos lá, hein? Vamos na estratégia da acumulação. Hum, beleza. Começou gastando dois já. Será que esse pessoal aqui não sabe que não mata criatura? Ou eles gastam à toa mesmo? Não sei. Não sei qual que é. Beleza. Beleza, dois ataques. E ó, ela repensou agora na sua estratégia. Eu vou atacar da mesma forma? Imaginei que ela ia defender. Não tem problema. Tá com três pontinhos agora. Eu acho que ela vai gastar três. Na verdade, aquela... Hum... Não entendi qual é que é o dela agora, velho. Será que ela tá tentando juntar oito pra derrubar os meus Sinossauropterex juntos? Não sei se é uma boa estratégia também, tá? Cinco. Gasta cinco. Se ela gastasse cinco, seria lindo. Nossa senhora, galera. Nossa senhora. Agora, minha filha, você vai ser derrotada por Sinossauropterex. E ainda vou ter uma defesa, gente, pra tirar a onda. Caraca, velho. Ele mandou muito mal nessa. Mandou muito mal com a Blue. Eu achei que ele ia... Eu achei que ele tava indo no caminho certo, mas... Não. Show de bola. Grandona. Nossa senhora. Grandona é forte. Nível 38, galera. O cara veio com um trio de raptores aí. Ah, não. Última Chroma Spinos. Enfim. O cara veio preparado, gente. Veio preparado. Levou. Levou um arranhão, né? Ele tá usando uma estratégia de acumular. Mas o problema é que ele não tá atacando. Se ele tivesse atacando, estaria tudo certo. Mas ele tá só se defendendo e acumulando. E quando vai atacar, gasta tudo que tem. Olha que ataque legal. Olha. Que bacana, hein? Então, assim... Não sei até que ponto isso é válido, tá? Ó, aqui neste caso, eu vou gastar 3 pontos. Poderia até gastar uma a mais. É. Fui burrão. Ele tinha uma defesa. Eu não imaginei. Calculei errado. Mas beleza. 4 pontos, ele mata o meu Baryonyx? É. Mata. Me compliquei agora. Ou não. Ou não, porque esse cara aí... Olha, gente. O cara não pensou. Se ele tivesse atacado, ele teria levado e teria a chance de ganhar. Mas não. Cabeção, hein, cara? Cabeção, hein? Chromaspinos. Grande Chromaspinos. E aí, cara? 6 pontos. Vamos lá, hein, pessoal? Vamos caprichar nessa, hein? Pode até matar o meu Baryonyx. Não tem problema. Meu Kunkka vem me tornar muita porrada. Ó, gastou muito. E certamente o evento já acabou, galera. Mas se você entra numa batalha antes de terminar o evento, ainda conta os troféus que você pode ganhar. Então, ó. Eu acho que, assim, certeza que a gente conseguiu, tá? Não sei se caia a internet aqui e eu perco essa batalha. Não caiu. Tamo aí. Boa! Vai, carinha! Destrói! Uh! Nossa Senhora de Deus. 18 mil de dano. Perfeito, galera. Perfeito. Concavenator, nunca duvidei de você. Vamos lá. Fechamos, então, com 1.191 troféus aqui na posição 93. Como eu falei, galera, deixa eu ver quem é que tá aqui. Show de bola, galera. Ganhamos, né? Porque o evento provavelmente já acabou. Olha quanta gente... Deixa eu ver o primeiro colocado. Ficou com quantos? Ih. Ah, deixa quieto. Vai, só vai. Ah, ainda vamos rodar a roletinha aqui, que pode vir coisa boa, né? Aê. Sempre vem coisa ruim. Impressionante. Ih! Oxe. Ah! Uhul! Tá lá, galera. Conseguimos! Você é um dos melhores 1% secodontossauro. Tá aí, hein? Tá vendo? Uh! Nossa, ganhamos mil de dinograna. Ou seja, o que eu gastei nesse início, digamos assim, galera, eu gastei 400 e ganhei mil. Então, 600 de lucro, fora a criatura. Fora que a gente desbloqueia o secodontossauro, que é bem legal. Olha aí, ó. Nossa, vê se é show de bola. Inclusive, pra comemorar, eu já vou incubar ele, tá, gente? Ih, caraca. Por que que tá... Ah, não. Vou colocar ele aqui, 6 dias. Tem umas criaturas aqui que depois eu vou assistir uns anúnciozinhos pra acelerar. Mas deu boa. Fizemos um objetivo de temporada. Nem vi qual que era. E a gente tá subindo aqui, galera. Eu já... Cara, tamo muito bem, galera. Tamo muito bem. Já foi 2 mil aqui em 2 dias, praticamente. Muito legal. Com certeza a gente vai chegar em 15 mil novamente nesse passe de batalha. Nem vou coletar moeda, gente, porque senão vai passar o limite e não vale a pena. Opa! Ah, 10. Troco. Troco. O que mais tem aqui? DNA? Troco. Fazemos qualquer negócio. Tem aqui ponto de lealdade? Não, esse eu não troco. E vamos ver outra coisa, pessoal. Aproveitar que estamos aqui, ó. Como eu falei, temos Indominus Rex de direção 2. Não vale a pena, gente. Não vale. Nem o escorpião não valia a pena, né? Mas... Ah, inclusive, galera, não se acostumem que eu não vou ficar gastando dinheiro aqui sempre, né? Inclusive, não recomendo que vocês façam isso, tá? Não apoio isso. Não acho muito bacana. Mas de vez em quando eu faço aí pra, digamos assim, agradar a todos vocês aí que me acompanham, tá? Com certeza. Como criador de conteúdo aqui, eu acho que às vezes é válido, mas não recomendo, tá? Beleza? Ó, só criatura ruim aqui, gente. Deixa quieto. Eu vou fazer um próximo vídeo, galera, juntando mais âmbar e gastando âmbar, porque gastar coisas aqui do jogo é muito bom também. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Ah, antes de mais nada, também quero mostrar aqui o nosso... Cadê ele? Cadê ele? O secodonto, galera. O secodonto. Vamos achar... Alguém já achou? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bonitão. Lembrando que esse meu aqui, ele é nível 30. Ah, então tinha muita gente falando, ah, eu acho que coleta dinogrando aqui. Eu sei que dá, gente. Mas é que eu espero chegar na evolução 4 pra pegar, tá? Mas, ó, você sabia que secodontossauro vem do latim e do grego e significa lagarto de dente cortante? Não sabia. Legal. Por causa de sua mandíbula comprida, o paleontólogo Robert Baker chamou o secodontossauro de barbatanado com cara de raposa. Pior que ele tem, né, galera? Focinho bem... Focinho. É, legal. Mais sem dinograma. O secodontossauro tem uma mandíbula afinada e dentes grandes, ideais para capturar peixes e presas escondidas. Pô, você falou a mesma coisa duas vezes, cara. Mas, valeu, galera. Esse é o secodontossauro. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto. Ó, se inscreve. Ó, like nesse vídeo, hein, galera. Valeu. Falou.